Em Cuiabá, profissionais de saúde da Prefeitura fazem a busca ativa, Nayara, de pacientes com Covid e garantem monitoramento dos infectados em casa. Pois é, Lúcio, este acompanhamento diário e próximo das pessoas contribui para a recuperação de quem contraiu o coronavírus. O programa saúde da família do bairro Jardim Vitória 1, em Cuiabá, é uma das unidades públicas municipais que fazem o monitoramento. Daqui, a enfermeira Carla e a agente de saúde de Nova Rodrigues partem para a casa dos pacientes com Covid. Lucilene lembra, primeiro foi o irmão Walter, de 42 anos, que contraiu a doença. Lúcio, eu não estou se sentindo bem. Parece que eu estou com febre, né? Eu estou com o corpo todo doído. Aí ele falou assim para mim, logo já percebi, né? Falei, não. Então você vai lá no postinho e conversa com o médico, marca uma consulta. Ele não quis ir. Falei, ah, eu não vou não, porque é isso aqui. Então eu peguei e liguei para a Dinal. A Dinal falou, vou marcar para ele lá, Lúcio. Aí ela marcou, aí ele foi. Depois, Lucilene, de 53, e a filha Fabiana, de 30 anos, foram infectadas pelo novo coronavírus. Começamos a passar mal, e passa mal, e passa mal. Liguei para a Dinal, que Dinal é a nossa salvação. Dinal, nós não está bem isso aqui. Ela falou assim, peraí, Lúcio, eu vou vir lá com o médico lá, vou arrumar uma vaga para vocês. Ela foi, conseguiu, marcou lá, aí foi eu e ela, né? Por fim, a matriarca Maria Severina dos Santos, de 82 anos, contraiu a Covid, o que preocupou a família. Ela tem diabetes, pressão alta, né? Eu falei, não vou esperar não. Eu não me preocupava muito com o meu, eu me preocupava mais com ela por causa do diabetes, né? Mas graças à procura imediata, pelos serviços públicos de saúde da Prefeitura de Cuiabá e do governo de Mato Grosso, as quatro pessoas da família que pegaram coronavírus não tiveram complicações. As quatro pessoas não tiveram sintomas graves, sintomas mais leves, né? Como perda de olfato, de paladar, tosse, febre, né? Mas ninguém precisou de internação, né? Foi o tratamento domiciliar. E a sorte nossa que não atingiu o pulmão, a doutora falou. Falou, vocês nenhum foi atingido o pulmão. Não tivemos falta de ar, não tivemos dor de... Quem fala que dá muita dor nas costas, não tivemos, né? Agora, febre alta, nós tínhamos de noite. Dos mais de 100 mil infectados em Mato Grosso, 20 mil moram em Cuiabá. E assim como essa família que se tratou contra a Covid na capital, outras pessoas também podem solicitar a presença dos profissionais de saúde. Nós acompanhamos ele domiciliar e também aqui na unidade quando foi necessário atendimento médico, né? Através de receitas, entregas médicas de Covid e quando necessário, a gente também fez visita domiciliar para acompanhar em casa. Para os pacientes da Covid, tão importante quanto os exames e os medicamentos, é o tratamento dado pelos profissionais de saúde. Ah, eu senti muito assim, muito alegre, né? Porque a gente fica com esses problemas, o pessoal afasta da gente, né? E eu adinava nada, ela estava o tempo inteiro comigo. Todo dia ela mandava mensagem. Quando ela não mandava, ela vinha, aí eu conversava lá e ela aqui, né? Eu do lado de dentro, ela do lado de fora, nós conversando. Mas ela mandava, e aí, Lucilene, como que vocês estão hoje, né? Isso aqui, precisando de alguma coisa, eu já falava com ela, né? Tudo, mas ela foi uma excelente pessoa para ajudar nós.